Fala aí galerinha do meu S2, tudo belezinha? Então tá certo, hoje vamos analisar essa série maravilhosa, Flash, fala sério, essa série é o bicho velho. Mas antes de começar, vou contar uma piada muito boa, vocês sabem o que o 7 disse para o 8? Biscoito. Zoeira, vamos logo, esse episódio foi a volta de Barry Allen da zona de aceleração. Então vamos lá pra análise, simbora peão. My name is Barry Allen, e sou o homem mais rápido do mundo, pro mundo lá fora sou um cientista forense normal, mas secretamente com a ajuda dos meus amigos trabalho nos laboratórios, tá? E vou contar uma piada também editor, sabe o que o pato disse para a pata? Vem curar. Na temporada anterior, Iris West, quer se casar comigo? Quero não. Não sou mais a Nevasca. Nevasca, que nome é esse aí tio, o nome verdadeiro é Kler Frost. Kler Frost, e não me faça repetir. Você é incrível, meu amor. Eu sei, amoreco. Meu nome é Iris West, e eu deveria me casar com o homem mais rápido do mundo. Mas há seis meses ele foi embora. Uma hora depois... É ele aí, minha gente. Ele voltou muito rápido, cara, e ainda por cima aprendeu matemática avançada na zona de aceleração. O tempo dele lá fez bem pra ele. Ele tá multiplicando a hipotenusa elevado ao quadrado que dá três. A norma não devia estar aqui. Que é isso? Belly tá meio lelé? Iris fica preocupada. Olha a cara do Cisco e da Kler Frost. Já disse que é Kler Frost. Agora Iris tenta convencer o Belly de que ele é o Belly. É mesmo, é? É isso mesmo. Para, 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 para. Quero só fazer uma observação, editor. Serei breve? Mexilhões, você é chato, viu? Vai, fala logo. Sabe aquela garota que você gosta? Quando ela te dá aquele beijo na bochecha, você fica meio assim. Woo-hoo, woo-hoo, woo-hoo! Música Então, essa mulher que te deixa assim É pra casar, eu vi Verdade, cara Mulher deixa o peão assim mesmo Mas cala a boca agora e vamos ver a análise O Belri correndo de amor pela Iris teve que Ser parado pela Filer Frost Mexilhões, não é nevasca A Iris é sequestrada a Samuroide E o Jô vai imediatamente avisar o Belri Eu queria fazer mais uma observação se não se importa Eu queria mostrar agora como um cara reage Quando mexem com a namorada dele Olhem só Era só mais uma coisinha Ah, meu Deus Do céu Eu só queria falar sobre o Brasil que eu quero para o futuro O Brasil que quero para o futuro É um país Já falou? Bora Agora eu vou falar aquela frase maneira Corre Belri Corre E de novo Corre, 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 corre. Pronto, Belly salvou a Iris, mas eu não quis mostrar, e agora é um final feliz, gente. Bom, esse é o primeiro episódio da quarta temporada dessa série top que é o Flash, uma das minhas melhores séries, mano. É isso aí, pessoal, fim da história, não se esqueçam de se inscrever e deixarem aquele like topezeira. Eu sou o cara mais pé rapado em ter inscritos, então me ajudam aí, gente. Até mais, bye bye, galinha do meu S2, fui. Nevasca. De-sis-po.